Oi tio Léo, sou eu, teu olho azul, eu resolvi me disfarçar porque eu sei que tem muita gente aí me olhando aí eu sou muito tímida, tu sabe né, aí pra ninguém ver que sou eu eu fiz também um textinho porque como eu sou muito tímida eu ia ficar nervosa e não ia conseguir falar tudo e como existe uma probabilidade muito grande de eu chorar até o final, então senão eu ia esquecer então não dá bola tá, mas foi de coração então, são tantas histórias eu falei que ia chorar como falar em poucas palavras um amor tão grande e forte temos apenas 10 anos de diferença, crescemos juntos praticamente tu me colocou no colo, me deu bronca dá bronca até hoje né a gente se pega no pau algumas vezes por ter o temperamento parecido mas o amor sempre prevalece meu tio amigo, que em todos os momentos que eu precisava, sempre foi meu tio boy quando precisava me levava e me buscava nas entrevistas de trabalho em dias de sol, mas também em dias de chuva e nunca reclamou sempre foi com muito carinho sempre que eu precisava de alguma coisa tu era a primeira pessoa que eu ligava pra pedir pois sabia que a resposta era sim até para fazer compras juntos, lembra? somos tão parecidos, praticamente os meus pensamentos e decisões contabilidade, artesanato, fotografia não é mesmo? minha alma gêmea e familiar claro que os defeitos às vezes gritam um pouco até nisso somos parecidos é biento e quando acha que tá certo, ferrou que nem eu sincero é o extremo até nisso temos algo em comum mas o que quero dizer hoje aqui é muito obrigada pela cicatriz na testa pelos beijos no olho pelos apelidos que de mosquito passou para gordinha pelas corridas de tio boy por fazer o papel de pai em diversas vezes em minha vida por me aconselhar mesmo quando eu nem queria ouvir até as implicâncias com meu time que é campeão de tudo querido tio tuas maiores riquezas são seu amor a Deus seu caráter e nossa família e isso ninguém te tira seja feliz te amo muito beijo